E como é que é a sua rotina aqui no Fórum de Jacareí? Os julgamentos são sempre uma vez por semana? Fala como é que funciona essa rotina do senhor aqui. Os julgamentos pelo Tribunal do Júri, que é esse local onde nós estamos aqui, acontece às terças-feiras normalmente, né? Normalmente às terças-feiras, nem toda terça-feira. Quando eu cheguei aqui em Jacareí, havia um represamento de julgamentos. Então, a minha pauta do Tribunal do Júri, eu sabia qual era o júri que ia ter daqui a três anos. Porque estava marcado toda terça, tinha um júri marcado para mais de dois anos. Isso por uma questão de divisão de competências, houve uma discussão de quem era o responsável. Os promotores também não eram sempre o mesmo promotor que fazia. Agora, eu já estou com o doutor Sebastião José Pena Filho, que é o promotor titular aqui do júri, há uns quatro anos. E nesses quatro anos nós zeramos a pauta. Quer dizer, eu tenho cinco, seis júris marcados aqui até fevereiro, março do ano que vem. E é terça sim, terça não. Tem mês que não tem. Eu procuro organizar a pauta para prejudicar o menos possível o jurado, porque o jurado é um trabalhador. Afinal de contas, ele vem aqui sem receber um centavo. E se o sujeito é autônomo, então é pior ainda, porque ele perdeu o dia. Então, eu tento organizar a pauta para prejudicar o menos possível o jurado. Se fosse para fazer toda terça, eu não conseguiria chegar até o fim do ano. Ao contrário, eu chegaria até o fim do ano sem mais nenhum julgamento. Quer dizer, os jurados, eles são intimados a comparecer aqui? O código tem um procedimento lá que ele determina o número de jurados. Dependendo do número de habitantes da comarca, você tem que convocar o número X de jurados anualmente. Isso fica lá numa urna e a cada mês são separados 25 nomes. Esses 25 vão participar dos julgamentos daquele mês. E a cada sessão, a cada julgamento que tiver aqui em plenário, sete são escolhidos para participar do conselho de sentença. Mas esses 25 vão vir todas as terças-feiras que tiver julgamento. Por isso é que eu procuro colocar só duas no mês, porque senão você acaba prejudicando demais o sujeito que teria que perder quatro dias de serviço. E é obrigação da pessoa vir, se ela não vem tem multa. Sim, é igual voto. É o que nós chamamos de munos público. São aqueles presentes que a Constituição dá para o cidadão sem ele pedir. Você é obrigado a fazer e se não fizer, você pode até dizer assim, olha, eu não vou ser jurado por uma convicção religiosa. Minha igreja não permite que eu condene ninguém. Tudo bem, então você vai prestar serviço à comunidade. Mas é uma obrigação. Se você não quiser fazer, tem que fazer uma prestação alternativa. E como juiz criminal, a gente entende assim, tudo quanto é tipo de crimes. Aqui são julgados que tipo de crimes nesses julgamentos? Bom, a justiça criminal estadual hoje, ela está dividida em três, agora já não é só três. Também temos as varas especializadas em Maria da Penha, lei Maria da Penha. Mas normalmente tem o juizado especial criminal, que são aquelas infrações de menor potencial ofensivo. Aqueles crimes cuja pena máxima não passa de um ano, eles aceitam uma série de benefícios, como a transação penal e tal. Esses aí, quem faz é o doutor Paulo Siquitose, que é o juiz do juizado especial aqui de Jacareí. Os crimes que saem do juizado especial são os crimes comuns, que são julgados pela primeira e pela segunda vara, que sou eu e a doutora Alessandra. Roubo, furto, estelionato, todos esses crimes. E no tribunal do júri só vem os crimes dolosos contra a vida, que é homicídio, infanticídio, auxílio e instigação ao suicídio e o aborto. São crimes contra a vida cometidos dolosamente, ou seja, aqueles crimes cometidos de propósito, com intenção. Um acidente de trânsito que cause a morte de alguém é um homicídio, mas é culposo, é sem querer. Então ele não vem para o júri. Vem para o júri é aquele homicídio proposital, intencional. Normalmente são homicídios. E nesses anos todos, eu imagino que o senhor já deve ter se deparado com vários tipos de casos. Teve algum mais que marcou o senhor? Algum mais que o senhor possa lembrar aqui? Olha, não vou me lembrar de nomes, exatamente, mas quando eu cheguei aqui em Jacareí, e o jacareí, infelizmente, ainda ostentava o vergonhoso título de cidade mais violenta do estado de São Paulo. E graças a um trabalho que foi feito não por mim, mas por pessoas que me antecederam aqui, a violência diminuiu muito. E o jacareí, a doutora Antônia Brasilina, a doutora Vanessa, que ainda é promotora aqui, doutor Felipe, que era promotor, uma série de pessoas, o doutor Pagan, que trabalhava na vara criminal, eles, junto com a polícia, bateram pesado aí, conseguiram diminuir um pouco o índice de violência. Ocorre que os julgamentos, para chegarem ao tribunal do júri, eles levam dois, três anos. Então, quando eu cheguei aqui, ainda estava pegando o reflexo daquela era mais violenta. E eu me lembro de coisas chocantes, assim, com brigas de gangues de traficantes, de gangues de vilas rivais, em que o sujeito matava o outro e separava a cabeça do corpo. Era uma coisa meio brutal, assim, eu não tinha visto isso ainda num processo. Isso me assustou muito. Na época, havia duas gangues rivais aí, que eram extremamente violentas e tal. Mas, depois, eles acabaram todos presos e essa violência diminuiu um pouco. Mas, o que me marcou mesmo foi esse aí, que era uma... Se não me engano, foi uma briga em frente a uma boate que tem ali na 9 de julho. E, no final da briga, depois de um tiroteio, o sujeito pegou a tampa de um bueiro e separou a cabeça do outro, do corpo, assim. Uma coisa que eu falei, poxa, imagina uma coisa dessa no meio da rua, né? E como é que é julgar uma outra pessoa? Ter essa decisão, lógico, auxiliado por sete jurados que são leigos, né? Como é que é para o senhor julgar a outra pessoa? Bom, você está falando especificamente do júri, né? O júri é muito mais fácil, porque eu não julgo ninguém. No júri, quem julga são os jurados. O papel do juiz presidente do tribunal do júri é orientar os jurados para que eles possam decidir corretamente, né? Orientar não no sentido de induzir, mas no sentido de dar-lhes as informações necessárias, manter a ordem dos trabalhos e, ao final, no caso de condenação, fixar a pena. Isso é o que o juiz do júri faz. Mas, no dia a dia, eu julgo todos os outros casos. E julgar, eu costumo comparar com, por exemplo, a profissão do médico. Como é que o médico decide se ele vai operar, se ele não vai operar, se ele vai aputar, se ele vai dar o medicamento ou o outro e tal. É uma questão técnica, estuda-se para isso. Você faz um julgamento muito técnico, mas sempre chega um momento em que você tem que partir para o seu bom senso, para a sua experiência e assim por diante. No início, é mais complicado. Você começa a achar que você tem poder demais sobre as outras pessoas e isso causa um certo pavor, né? Você fala, poxa vida, eu estou mandando esse sujeito para a cadeia por seis anos. Aconteceu com o senhor isso? Muito, muito. E, às vezes, até hoje acontece. Quer dizer, você tem convicção de que precisa condenar, mas sabe que aquilo lá não foi tão grave quanto a lei diz que é. E aí você tem que pensar numa maneira legal de não prejudicar demais aquela pessoa e tal. Mas acaba virando um quebra-cabeça que você aprende a montar. Você aprende a transitar pela lei de uma maneira que você consiga ser justo com a sua consciência e, ao mesmo tempo, técnico, porque não dá para você fugir disso. Tem que aplicar a lei. O juiz é, eminentemente, um técnico. É até possível dizer assim, se houvesse um computador que conhece toda a legislação e tal, ele seria capaz de julgar, mas ele talvez não fosse capaz de julgar com justiça. É, não tem consciência. É, ele julgaria acertadamente, mas não é uma pessoa. Ainda bem, porque daqui a pouco vai estar cheio de computador. O senhor já se arrependeu de alguma dessas decisões? Não, me arrepender não. Eu já tive depois, assim, como eu permaneci muito tempo no mesmo lugar, eu tenho a possibilidade, que nem todos os juízes têm, de ver os recursos voltarem. Porque quando você dá uma decisão, eu sou um juiz singular, não sou um juiz singular. Evidente que alguém vai recorrer daqui para um tribunal. Esse tribunal, ao pegar pela primeira vez o processo, é uma Câmara com cinco desembargadores. Desses cinco, três formam uma turma. Um deles é o juiz relator, um outro é o juiz revisor, e o terceiro é o juiz que desempata no caso de empate aqui. Portanto, são três cabeças bem mais experientes que a sua, que já convivem com aquilo há muito mais tempo, que vão dizer se você acertou ou se você errou na sua sentença. Não é a opinião deles, evidente. Então, eu tenho visto muita sentença minha reformada, evidentemente. Isso acontece com todo mundo. Até porque, dependendo da Câmara que você cair, eles têm um entendimento, outra Câmara tem outro entendimento. Então, muitas vezes já aconteceu de eu rever posicionamentos jurídicos que eu tinha, convencido dos argumentos do recurso. Alguém chega lá e diz assim, não, o senhor não pode julgar desse jeito por causa disso, disso e disso. E eu realmente me convenço, não, vocês têm razão, eu estava realmente fazendo errado. Mas não de me arrepender, me arrepender e dizer assim, poxa vida, deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir porque eu fui injusto com alguém, eu não faria isso. E a gente estava até falando antes da gravação, de uma crítica que o senhor tem do júri com pessoas leigas, terem que ver, explica um pouquinho sobre esse seu pensamento. Na verdade, o que eu penso a respeito do tribunal do júri é que nós não somos uma cultura de júris. Se você pegar o direito anglo-saxão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros lugares, não é só crime doloso contra a vida que vai a júri, qualquer coisa pode ir a júri lá. Se você me deve dinheiro e não me paga, e eu digo que quero te cobrar, e você fala que já me pagou e tal, o juiz pode mandar isso a júri. Doze pessoas vão decidir a respeito disso. É uma questão cível, não tem nada a ver com o crime. Aqui no Brasil, só se manda a júri popular o crime mais grave que existe no Código Penal, que é o crime doloso contra a vida. E esses crimes, os crimes de homicídio e tal, eles aceitam uma série de penduricalhos, que a gente chama. Por exemplo, tentativa, legítima defesa, excesso doloso, excesso culposo, pré-terdolo, uma série de coisas que você leva quatro, cinco anos para aprender na faculdade. E você tem que explicar isso para o jurado em uma hora e meia. Quer dizer, como é que você quer que um promotor e um advogado, dizendo coisas, a mesma coisa, só que com objetivos distintos, porque um quer condenar, o outro quer absorver. Então nós vamos explicar para o cara o que é um crime pré-terdoloso com excesso culposo, que eu levei dois anos para aprender na faculdade, e eles vão tentar explicar para o jurado que nunca pegou num livro de direito, e isso aí em três horas, cada um tentando convencer o cara de uma coisa. Na hora que o jurado chega lá na sala secreta para votar, ele está boiando, quer dizer, ele não está preparado para esses detalhes, essas coisas. E nós estamos falando do crime mais grave que tem no Código. Ou seja, você é exigido o cidadão leigo que decida sobre o crime mais grave e que aceita um grande número de detalhes técnicos, eu acho injusto. Em segundo lugar, é injusto porque o cidadão não recebe um centavo para vir aqui. O sujeito chega aqui às nove horas da manhã e às vezes sai às nove da noite. e almoça aqui. Almoça não, come um lanche, né? Porque a verba também é aquela coisa. Mas, enfim, ele perdeu um dia de serviço. Se ele for autônomo, ele deixou de ganhar, deixou de sustentar a família dele e tal. E se o júri se estender por dois, três dias, ele vai ter que ficar aqui. E como é que faz? Quer dizer, ele não recebe nada em outros países, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, esses lugares onde o júri é uma instituição comum, no primeiro dia você recebe 100 dólares lá. Se passar para o segundo, é 300. Se passar para o terceiro, é mil. E assim por diante, porque o sujeito tem que se sustentar. E aqui não. Aqui é simplesmente uma obrigação do cidadão. Como é que se poderia resolver essa situação que o senhor fala desse tipo de julgamento? A Constituição foi quem determinou que deve haver o Tribunal do Júri. Portanto, se for para acabar com o Tribunal do Júri, precisa mudar a Constituição. Aí teria que haver uma emenda, sei lá, nem se isso não é cláusula Petra, ela não pode mexer. Eu acho que não, mas enfim. Ou então, passar a remunerar o jurado. O jurado foi convocado, ele tem que vir aqui. Ele está sujeito a multa se ele não vier. Ele está sujeito a penas. Agora, ele também teria que receber uma remuneração pelo serviço que ele está prestando. É um serviço público, afinal de contas. E como é que o senhor analisa hoje a justiça brasileira? Que tem sido alvo aí de tantas críticas, tantas reclamações de lentidão. Como é que o senhor analisa isso? E se o senhor concorda com esses comentários? Ensinaram o povo brasileiro a gostar da miséria alheia, a querer assistir o que a vida tem de pior. E aí E aí E aí Obrigado.